Doente a off Tá pensando que eu tô sofrendo chorando só de paixão Saudade eu tenho do doze, de você não Tá pensando que eu tô sofrendo chorando só de paixão Saudade eu tenho do doze, de você não Saudade eu tenho do doze, de você não Saudade eu tenho do doze, de você não Tá pensando que eu tô carente? Tá pensando que eu tô sofrendo bebê? De coração, saudade eu tenho do doze, de você não Saudade eu tenho do doze, de você não Saudade eu tenho do doze, de você não Tá pensando que eu tô sofrendo chorando só de paixão Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém Eu tô pra putaria, nem vem, nem vem Já disse que eu não quero romance com ninguém O saci é putaria, nem vem, nem vem Eu tô pra putaria, nem vem, nem vem Tá pensando que eu tô sofrendo, chorando só de paixão Saudade eu tenho do doze, de você não Tá pensando que eu tô sofrendo, chorando só de paixão Saudade eu tenho do doze, de você não Saudade eu tenho do doze, de você não Saudade eu tenho do doze, de você não Tá pensando que eu tô carente Tá pensando que eu tô sofrendo, bebê De coração, saudade eu tenho do doze, de você não Saudade eu tenho do doze, de você não Saudade eu tenho do doze, de você não Tá pensando que eu tô sofrendo Chorando só de paixão Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém Eu tô pra putaria, nem, nem vem, nem vem Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém O saci é putaria, nem, nem vem, nem vem O saci é putaria, nem, nem vem, nem vem Eu tô pra putaria, nem, nem vem, nem vem Eu tô pra putaria, nem, nem vem, nem vem É DJ Nassim pra caralho